Espinho na carne. Olá, hoje é domingo, dia 21 de agosto de 2022. E nós estamos aqui para fazermos o nosso penúltimo estudo do texto de 2 Coríntios. Lembre-se, nós temos um desafio em Lagoinha Castela, em Lagoinha Toronto, de lermos a Bíblia juntos e começamos pelo Novo Testamento. Já fizemos todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já fizemos as cartas, hoje já fizemos Romanos e agora estamos fazendo as cartas de Coríntios. Fizemos a primeira e estamos fazendo a segunda. E todos os dias deixamos um pequeno estudo para que você possa se aprofundar no texto bíblico. Os estudos estão disponíveis na página do YouTube da Lagoinha Castela e também no canal da Igreja no Spotify. Vá lá, deixa seu like lá, curte o podcast e distribui para outras pessoas que você conhece. Compartilha para que elas também possam ser edificadas. Além disso, nós também temos avisado aqui, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura disciplinada da Bíblia, ler a Bíblia de início a fim, em um ano. Faça isso, vai abençoar a sua vida. E por último, procure os estudos da Igreja. Nós temos estudos segundas, quartas, quintas-feiras, do Sermão do Monte, de Panorama Bíblico e também do Livro de Atos. E além disso, nós temos a Escola Bíblica Dominical nos domingos, às 8h30 e às 17h. Domingo de manhã, 1 Pedro. Domingo à tarde, o Livro de Mateus. Hoje nós vamos falar do espinho na carne. Não tinha como passar por esse texto de 2 Coríntios sem fazer isso. Se eu não gravasse esse áudio, as pessoas, por certo, iam me perguntar. Então vamos falar do espinho na carne de Paulo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 6. Diz assim, melhor, até o versículo 8. Diz assim, É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado do terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minha fraqueza. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, versículo 9 também. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse é um texto, ficou um estudo longo, eu fiz todo o roteiro do estudo, ele ficou longo. Então, eu vou procurar ser o mais rápido possível a respeito do estudo aqui, para que a gente possa esclarecer. Não há como tratar 2 Coríntios 12 sem passar pelo espinho na carne. E o apóstolo Paulo vai continuar aqui defendendo seu apostolado, mas ele vai começar contando uma experiência sobrenatural de revelação, e uma experiência sua sobrenatural de revelação. E ele vai dizer, logo no início, que ele passarei as visões e revelações do Senhor, no versículo 1. Passarei as visões e revelações do Senhor. Um primeiro ponto a ser abordado aqui, que eu acho que é importante para a gente avaliar, é que nós estamos acostumados com visões e revelações no Velho Testamento, e às vezes nós nos perdemos e não percebemos que elas permanecem recorrentes no Novo Testamento, também no Novo Testamento. Zacarias recebeu uma visão de que sua esposa daria a luz a um filho, que se chamaria João. Isso está lá em Lucas 1, de 8 a 23. Nós inclusive tratamos esse estudo aqui. A transfiguração de Jesus, que está em Mateus 17, 9. As mulheres no túmulo de Jesus, que disseram que os anjos falaram com elas. Isso está lá em Lucas 24, de 22 a 24. Estevam antes de morrer. Atos 7, 55 e 56. O Senhor instruindo a Ananesa a procurar Saulo de Tarso, Atos 9 e 10. Pedro recebendo o chamado de visitar Cornélio, está em Atos 10, 17. Também em Atos 19, Minto, Atos 10, versículos 17 e 19. E também em Atos 11, versículo 5. E o próprio livro de Apocalipse, que é uma revelação. Portanto, as revelações sobrenaturais, elas não são elementos só pertencentes à história do Velho Testamento. Elas também estão recorrentes no Novo Testamento. O próprio Paulo recebeu várias revelações. Em Atos 9, ele menciona isso. Em Atos 16, 9 e 10, ele menciona isso. Em Atos 18, 9 a 11, ele menciona isso. E aqui, Paulo selecionou uma experiência de 14 anos antes e afirma que foi arrebatada ao terceiro céu, no versículo 2, e que logo depois foi arrebatada ao paraíso, no versículo 3. Eu vou ler um trecho aqui sobre esse tema, para que a gente possa entendê-lo melhor. Entre os contemporâneos de Paulo, havia diferentes cosmologias em voga, as quais retratavam três, cinco ou sete céus, aos quais se referiram como sendo uma série de camadas hemisféricas acima da Terra. Tem sido sugerido que a referência, na oração dedicatória de Salomão a céus e até a céu dos céus, em 1ª reis 8, 27, deu origem, pelo menos entre os judeus, à noção de que os céus têm três esferas ou camadas. Todavia, o texto em si, provavelmente, não passa de um superlativo hebraico comum. Então, vamos entender aqui. A gente não tem que ficar preso demais na ideia do que significa essa história do terceiro céu. Por que a gente não deve ficar preso demais a essa ideia do que vem a ser exatamente? Porque isso era a cosmovisão típica da época de Paulo. E Deus não está preocupado em trazer uma precisão do número de céus aqui, ou de quais são as camadas de céus aqui. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que ele teve uma experiência sobrenatural e que ele foi ao terceiro céu, que ele diz, e é difícil saber exatamente o que é isso. E ele também diz que ele foi até o paraíso. Além disso, Paulo diz nesse texto que ele não sabe se ele foi arrebatado no corpo ou fora dele. Ele fala isso nos versículos 2 e 3. Nós não temos como saber exatamente porque ele mesmo não relata, mas nós temos algumas referências que podem ajudar na Bíblia. No Velho Testamento, Enoque e Elias foram arrebatados, mas de maneira definitiva. Eles foram arrebatados de maneira uma vez só e pronto. Está em Gênesis 5, 24 e o caso de Elias em 2 Reis de 9 a 12. Paulo selecionou uma experiência que aconteceu 14 anos antes. E ele afirma que foi arrebatado ao terceiro céu. Depois ele fala que foi arrebatado ao terceiro, ao paraíso. A palavra diz que Elias foi corporalmente de um lado para o outro. Na tentação de Jesus, em Mateus 4, 5, 8, diz que ele foi levado ao pináculo do templo e a um monte alto. Mas os mecanismos pelos quais isso aconteceu não estão claros. O autor de Apocalipse foi transportado em espírito a um monte altíssimo. Está lá em Apocalipse 17, 3. Então, não há como a gente dizer exatamente onde está localizado o terceiro céu ou o paraíso ou qual foi a experiência de Paulo de arrebatamento, se fora do corpo ou no corpo, ele mesmo diz isso. O fato é que ele teve uma experiência e essa experiência foi uma experiência sobrenatural. Ele ainda fala algo novo aqui que é interessante, que ele recebeu alguma coisa que é um mistério que ele não pode revelar. E, obviamente, ele não está falando sobre o mistério do evangelho, porque Paulo algumas vezes menciona o mistério do evangelho, mas o mistério do evangelho ele pregou. Então, Paulo está dizendo claramente que ele recebeu alguma palavra nova nessa experiência sobrenatural e que ele não pode dizer exatamente, ele não pode revelar que palavra foi essa. O fato é que Paulo teve uma experiência sobrenatural, essa experiência foi muito marcante, essa experiência foi algo que foi importante demais na sua vida, uma experiência de 14 anos antes e ele se lembra dela. De todo esse trajeto que Paulo fez aqui, ele faz para defender o seu apostolado. E ele vai defender o seu apostolado e ele está sendo acusado por outras pessoas de que ele não é apóstolo, que o evangelho que ele prega não é o evangelho verdadeiro. Então, como a gente já viu no capítulo 11, ele estava defendendo o seu apostolado. Agora, no capítulo 12, ele vai dizer, olha, eu tenho mais do que todo mundo, eu tenho uma experiência de ter sido arrebatado, de ter ido ao terceiro céu e de ter chegado ao paraíso e ter recebido palavras indizíveis. Como eu falei com vocês, é difícil a gente saber exatamente qual mecanismo é esse, mas Paulo teve uma experiência de arrebatamento muito marcante. Mas, ao invés de se gloriar, o apóstolo vai ter algo bem interessante nisso. Eu escrevi aqui da seguinte forma no meu roteiro. Mas ainda, o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus lhe colocou um espinho na carne para que não se gloriasse. E aí eu vou grifar essa frase. Ao invés de capitalizar em cima de sua experiência, Paulo ensina que Deus o colocou sob julgo. A complicação é que o apóstolo diz que é um mensageiro de Satanás para lhes borfetear. Paulo vai dizer, portanto, que ele teve uma experiência sobrenatural, que ela foi espetacular, mas para que ele não se inflasse com arrogância, ele recebeu um espinho na carne e que era um mensageiro de Satanás que foi colocado para que pudesse esbofeteá-lo. Esse é o termo que ele utiliza. Se a gente vai olhar na Escritura a respeito disso, Jó teve suas coisas, a sua vida, a sua família tocada, porque Satanás foi autorizado a fazer isso. Em Atos 17, de 1 a 10, Paulo diz que não deixou Tessalônica, porque Satanás o impediu. Então é importante, quando a gente olha essas coisas, reconhecer que há uma ação de Satanás aqui. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de texto, porque Paulo está dizendo que foi Deus quem o fez, que colocou esse espinho na carne e que esse era um mensageiro de Satanás. Então é muito claro no texto bíblico que Satanás não tem nenhum poder que não seja permitido a ele utilizar pelo próprio Deus. Eu vou ler um trecho novamente aqui que diz o seguinte, Nos Evangelhos, Jesus exerce poder completo, total, contra todas as forças das trevas. Satanás não tem poder sobre Cristo. João 14, 30 e 31. E os demônios devem obedecer a sua vontade. Marcos 1, 21 a 28 e 5 de 1 a 13. Esse mesmo poder Jesus deu a seus discípulos. Marcos 6, reciclo 7. Entretanto, no caso de Paulo, vemos que Satanás tem permissão de perturbar-lhe os planos e afligi-lo com um espinho na carne. Entretanto, é preciso que se diga que em ambos os casos, as ações de Satanás, conquanto perversas em si mesmas, acabam servindo aos propósitos de Deus. No primeiro caso, a perturbação manteve Paulo em ação, o que significa que o Evangelho chegou a Bereia, a Atenas e a Corinto, quando ele diz que ele não conseguiu viajar. No segundo caso, que é do espinho da carne, a perturbação serviu para manter Paulo bem equilibrado espiritualmente. foi como um peso sobre o seu espírito que o impedia de inchar e explodir, e impedia de ter excesso de vaidade. Então, vamos prestar atenção no que é importante. Às vezes, nós colocamos a ênfase muito em Satanás, mas esse texto deixa claro que Deus tem todo o poder, ele controla todas as coisas, inclusive Satanás, que só age diante de permissão de Deus. e mesmo assim, agiu com permissão de Deus. No caso de Paulo, para que os próprios propósitos de Deus fossem cumpridos. Para encerrar, o que é essa história de espinho na carne? Geralmente, três correntes são apontadas, e eu não tenho como tratar isso aqui em profundidade, mas um deles é de tormentos e tentação e opressão demoníaca. Segunda linha de raciocínio que alguns estudiosos falam, que é de perseguições de adversários judeus, ou mesmo cristãos que se opunham ao apóstolo. E uma terceira linha, alguma enfermidade física ou mental. Essa, inclusive, parece ser uma possível enfermidade nos olhos, que Paulo comenta em Gálatas 4, 15. E Paulo orou três vezes, pedindo que isso fosse retirado dele. Mas Deus disse que a graça bastava. Assim como a experiência de Jesus no Getsemane, que disse, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O mais importante aqui desse texto, o apóstolo está defendendo, seu apostolado lança a mão de uma noção sobrenatural para isso, e deixa claro que essa noção sobrenatural ele está trazendo para mostrar que ele tem autoridade apostólica, mas que ele não se gloria nisso. E ele não se gloria nisso porque ele é muito bom. Ele não se gloria nisso porque o próprio Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse. A gente aprende aqui coisas importantes sobre o papel de um ministro que é de servir, e que Deus tem controle sobre todas as coisas, e às vezes vai usar circunstâncias ruins para colocar o nosso caráter no eixo, para colocar o nosso caráter onde ele deseja. Que Deus nos abençoe.